A Pronobis, se você entrou nesse vídeo e procura a resposta para o alívio das suas dores, esse vídeo é pra você. Eu vou te falar tudo sobre este produto que tem uma fórmula exclusiva para o alívio das dores. Então eu vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, inclusive eu já tenho um alerta pra te passar. Devido ao sucesso desse produto, tem ajudado milhares de pessoas, tem aí fabricantes, sites que estão divulgando o Vita Pronobis, mas não é o oficial. Esse que realmente tem o extrato da quantidade que necessita pra o alívio das dores. Então tome um certo cuidado. Pra ser o Vita Pronobis, esse que vai funcionar pra você, que vai ser um produto confiável, tem que ser do fabricante, tá? Que ele foi longamente pesquisado. Então eu deixei o site oficial na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas deixa eu te falar mais, quem tem dor tem pressa, eu sempre costumo falar isso. Porque só quem tem dor sabe o que dia a dia é o que ela passa. Muitas vezes a pessoa começa a entrar em depressão porque não aguenta a dor, vai tomar algo que vai só remediar naquele momento, mas não vai eliminar as dores com o tempo. O Vita Pronobis, ele é um produto, tá? Com uma fórmula exclusiva americana, que ele conta também com a ostra americana, tá? Então juntamente com outros suplementos aí vai aliviar as tuas dores e vai com o tempo desaparecer formigamentos, dores, todas essas ites, essas inflamações, não importa qual ética que você tenha, é, bursite, tendinite, né? Inflamado o cotovelo, os joelhos, é, pulso, é, os pés, né? Não importa, dor no modo geral de inflamações, né? Que é o mal do século, o Vita Pronobis com o uso frequente vai eliminando essas dores. Claro, né? Como eu disse, faça uso frequente que afinal de contas é 100% natural e não tem nenhuma contraindicação. Então você pode ficar tranquilo, mas tem que fazer o uso e pelo menos três meses, porque depende do organismo. Você já vai começar a sentir no primeiro mês os alívios, mas depende de como tu vive, o que você come. Então realmente, né? É, ele vai conseguir aí te eliminar todas essas dores, esses formigamentos, essas coisas ruins. Além do que essa formulação também é antioxidante, então vai te ajudar, além de eliminar, desinflamar o teu organismo, né? Te trazer a vida de volta, tu vai dormir melhor, vai até de um certo modo rejuvenescer, porque ele é um antioxidante, além do alívio das dores. Tá entendendo? Bom, só quem tem sabe o que eu tô falando. Então o Vita Pronobis, ele é bom, ele é confiável, ele funciona mesmo. Mas de novo, preste atenção, você tem que adquirir do site do fabricante do produto que testou por muito tempo e estudou pra chegar nessa formulação para o alívio das tuas dores e consequentemente a tua autoestima vai melhorar a tua vida como um todo. Então eu tô te deixando o site oficial na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!